Bom dia, pessoal! Seja bem-vinda a mais um dia, né? Já que nós estamos de pé, vamos aí tornar o nosso dia melhor. Então, eu te convido a vir comigo ver suculentas. Eu tô aqui no sítio, na roça, já tá quase na hora de ir embora. Olha que passarinho lindo que eu tô vendo ali, gente! Acho que não vai dar pra vocês verem direitinho. Olha que lindeza! E o tempo tá assim, meio nublado, olha, cheio de serração. As florzinhas do persegueiro. Ali o nosso pássaro bonito, cadê? Aqui ele. O tempo tá nublado. Olha que coisa linda! Os pássaros já correram pra lá e pra cá. Então, além dessa natureza muito linda que a gente tem pra compartilhar com vocês, meu jardim, que eu creio que muitos de vocês já conhecem. Jardim feito com minhas próprias mãos, com a ajuda de algumas pessoas que nem eu mesmo acredito que tem um jardim assim. A casinha meio bagunçada e olha o que eu tô fazendo. Mas aí parei, tô fazendo uns replantios aqui. Parei pra mostrar pra vocês a minha bancada de suculentas que fica ali embaixo. Então, ela pega parte, pega um pouquinho de sol de meio-dia, né? Porque o barranco já dá sombra logo. E daqui ela tem muita claridade, mas sol direto não tem. Então, vou te mostrar pra vocês como estão as plantas lá de baixo. Aqui no jardim eu já fiz alguns tours, né? Sempre a gente faz quando consegue dar uma melhorada no ambiente, a gente faz. Tem ainda muita coisa pra arrumar. Aqui também talvez eu consiga chegar pra mostrar as plantas que eu organizei ali. Só que aquilo ali a gente quer desfazer, né? Então, eu tô tirando as plantas dali por conta disso. Pra gente poder acabar com aquele espaço ali, né? Fazer um espaço novo. Então, vou caminhando com vocês pro lado de cá pra mostrar a minha bancada de suculentas. E aquelas suculentas ali que eu vou mostrar e que estão em vasos, são suculentas que eu vou fazer fazendo replantio. Aqui, normalmente, eu socorro. Aqui ali as que estão com mais urgência de replantio, né? Tem umas que conseguem aguardar bastante tempo. E não tem como, tem que aguardar. E aí vou colocando ali. Hoje eu já fiz alguns replantios, assim, que estavam bem atrasados. Olha a passarada. Legal, né? Eu gosto desse barulho da natureza. Então, hoje eu fiz alguns ali, alguns replantios. Coloquei ali, bem pouquinho. E eu vou mostrar pra vocês como que tá a bancada. Olha, gente, eu nunca tinha visto isso, ó. Como vale a pena a gente esperar. Essa aqui é a floração. Bem delicada, né? Mas olha que diferença, que diferente. Olha só, é a floração da colher de cobre. Eu trouxe essa colher de cobre pra cá. Ela tá debaixo da baranda, tá vendo? Porque eu sempre amei essa planta. E essa planta aqui, ela nasce até por folha. Você sabe, né? Se você cortar a folha dela, ela nasce. E esse marrom aqui, ó. Nossa, eu acho essa coloração linda. Só que, as que eu tinha, eu coloquei tudo assim no tempo. E ela fica com a folha feia. Fica com a folha assim, ó. Olha a diferença dessa folha pra essa folha, gente. Então, eu trouxe ela aqui pra debaixo da varanda. E já tá vendo reação, ó. As folhas novas já estão nascendo perfeitinhas. Então, eu acho que ela gosta de ser cultivada assim, né? Então, eu quero ter um vaso bonito aqui pra conseguir ter uma suculenta bonita desse jeito. Essa minha paraguainha, esse aqui também tá um encanto, gente. Aqui, ó. Pra quem não conhece a casinha, ó. Essa aqui é a casinha. Aqui eu tenho vasos ainda que eu preciso fazer decoração. Que eu coloquei pra decoração. E esses daqui é pra eu plantar. Eu amo vaso de barro. Então, olha como essas suculentas estão lindíssimas. Essas paraguainhas. É incrível, né? Parece que saíram todas de um tronco só. Olha lá. Deu um arranjo bem bonito. Eu já refiz esse vaso, mas não tirei ela daqui. E eu achei que essa composição ficou bem bacana. Essa aqui, ó. Que eu acho que é a prolífica. Com a paraguainse. Olha que lindo. Então, vamos lá agora. Vem a minha banquinha. Então, gente. Aqui que é a bancada. Eu vou mostrar no geral. Tá vendo? Olha aqui como ela pega iluminação boa. Ventilação boa. Mas pouca luz direta do sol. E, gente. Eu chegando aqui. Que eu fico olhando pro chão. Que aqui, né? Remato. Eu fico com medo. Apesar de que esse canto aqui, ó. Agora tá bem limpo, né? Graças a Deus. E deixa eu mostrar mais uma coisinha. Aqui, ó. O Matheus que me deu. Isso aqui é aquela... Ó, a blusa é porque tá friozinho. Acho que tá 15 graus. Esse aqui é a sapatinha de judia. Eu quero que ela suba aqui na varanda e coloquei ela aqui. Matheus que me deu muito tempo. Não morreu, mas tá ali. E aí, eu olhando aqui pro chão. Olha o que que eu encontro aqui. Eu nem sei se vale a pena eu tirar. Olha aqui. Deixa eu ver seu foco. Olha, que lindezinha. Já tá enraizando no chão, gente. Vou deixar ela aqui. Vou ver como que eu faço a próxima vez que eu vier. Folhinhas que eu joguei aqui. Né? Como que tudo dá certo. Olha só. Aqui, eu vou replantando, ó. Essa é filhote. Vou fazendo as bacias. Olha a Marrogane. Que linda. E essa é a florada Marrogane. Eu vou até dar uma ajudinha. Vou dar uma... Abrir um pouquinho aqui, ó. Pra ver se eu consigo mais estimular o brotinho sair, né? Se eu consigo mais mudinhas dela. Olha que outra. Como os meus vasos daqui estão lindos. Olha que outra. Olha que lindona. Olha esse tanto de milk e whey aqui do lado. Linda. Ó. Sedum ouro. Esse sedum ouro também amou aqui. Eu gostaria de encher ele em qualquer espaço. E aí eu vou assim. Pra salvar as plantinhas. Eu vou fazendo essa composição, ó. Igual eu fiz nesse vaso. E tem mais outros aqui, ó. Esse. Eu vou fazendo essa composição das plantas que eu vou achando, sabe? Vou tirar umas. Aqui já tá nascendo mais, ó. E aí eu vou misturando. Esse espinhudo eu nunca tive coragem de trocar. Olha o tamanho desse espinho. Eu acho bonita. Mas assim, pra ficar longe da gente, né? Eu tenho que tirar desse vaso. Olha quantas mudas ele tem. Mas eu vou ter que pegar a tesourinha, cortar essas pontas todas, pra depois eu tirar a muda. Olha o... Tô com medo de pisar na plantinha. Olha o colar de rubi que eu plantei. Olha isso, gente. Essa planta tá me deixando encabulada com a beleza dela. Essa eu ganhei da Betina. A Betina é planta. Sempre eu falo isso, né? Vou falar sempre. Olha o tanto de broto. Linda, né? Essa aqui é a minha pulvinata. Olha. Eu replantei ela. Ontem eu consegui tirar os matinhos. Bastante matinho daqui. Agora deixa eu dar a volta. Aqui, ó. Junto com essa azaleia. Olha que linda essa azaleia. Eu tenho essa carancolata. É uma das primeiras da época que eu comprava no supermercado ainda. Agora eu consegui fazer a decapitação. Então eu tenho que tirar dali agora. Porque, ó. Como aqui pega pouco sol, ela já tá com o tronco bem encholado. E olha aqui as hastes florais que eu coloco, gente, em qualquer lugar. Olha. Sempre dá alguma florzinha. Olha os botõezinhos aqui pra nascer. Coisa mais linda. Aqui é a área da bagunça. Às vezes, quando não dá pra eu replantar alguma planta, eu jogo ali embaixo, ó. Porque fica mais fresco. Ela aguenta eu voltar. Essa foi a marrógana que eu decapitei. Tá cicatrizadinha ali. Só falta começar a nascer as... Olha os bichos. Os pássaros. Falta nascer as raizinhas. Olha os vazinhos como estão lindos. Os vazinhos que eu fiz. Ó. Esse castelo paivaia aqui, ó. Eu comprei grande. Quando fui deixando ali, ele foi morrendo, morrendo. Definhando, sabe? Aí eu tirei uns galinhos e arrisquei jogar aqui, ó. Olha como tá a raiz exposta ali que a gente joga água de mangueira. Mas ele tá dando certo, ó. Vou conseguir recuperar. Olha meu vazão bonito lá. Então, por aqui. Hoje eu fiz. Deixa eu mostrar. Olha outro vazinho também, ó. Vocês veem que tem pouquinha... Pouquinha terra, por quê? Era meio que pra salvar as mudas. Olha o tamanho das mudinhas. Essas mudinhas é igual aquela da arte floral que eu mostrei pra vocês. Como era pra tirar maior e era pequenininha, eu coloquei amontoada nesse vazinho e tá dando certo. Olha isso, gente. Que lindo. Eu amo esse kiwi. Reônia e o kiwi. Então, hoje eu vou mostrar o que eu fiz hoje pra eu não esquecer. Eu troquei essa súpia. Olha a rosetinha dela, que coisa mais linda. Olha aqui, gente. Olha perto de mim. Vocês não têm coragem. Não vão acreditar. Passou que... Quem ouviu um barulhinho aí, passou um beija-flor aqui no meu pé. Olha, essa súpia é lindinha. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui a rosetinha dela. Mas ela tava... Dá não, né? Pois é. E vira uma arvoretinha. Mas ela tava lá naquela outra bancada do sol. Eu trouxe pra aqui pra ver se nesse ambiente ela fica melhor. E a outra tá plantada dentro de uma floreira. Esse aqui eu replantei. Parece um jacaré, né? Deve ser da família daquele ali, ó. Eu replantei hoje. Tem muitas raízes. Ele já tava pedindo socorro. Essa aqui eu consegui. Essa estapele. Essa eu acho que é da amarela. Mas eu não consegui ver a flor dela. Não que ela não tenha dado flor. Mas não foi a época que eu estive aqui. Né? Esse aqui também eu replantei hoje. Eles têm muitas raízes. Já estava pedindo socorro. As raízes. Esse aqui eu também replantei hoje. Esse aqui eu replantei hoje. Olha aqui, gente. Tava dando uma florzinha. Não sei se ela vai abortar. Eu não dou muita... Não tenho muita habilidade com essa planta aqui, não. Olha como que ela fica, ó. Ontem mesmo eu fiz um vídeo falando sobre praga. Eu não sei se isso aqui é normal dela morrer. Porque pra mim morreu e não contaminou as outras. Né? Tá bom. E olha os meus filhotinhos de orelha de chureque. Que lindinho. Eu perdi uma árvorezinha já bem grandinha. Uns 20 centímetros. Mas aí. Tem um monte de filhotinho. Ali é os dois que eu fiz da última... Não, já tem um tempinho, ó. Fiz duas floreirinhas... Duas cuias de colar de rubi. Aqui é o meu vaso que eu acho lindo, né? Mas tá faltando uma... Tá faltando uma branquinha aqui. Das branquinhas. A óreo. A lilacina. E a crispate. Isso aqui não cresce de jeito nenhum. Essa crispate. Esse eu coloquei no chão aqui, ó. Pra eu tirar... Não sei se eu coloco ele de volta lá. Coloquei aqui pra eu cortar... É... Esses... Esses galhinhos pra usar. E aí tem aqui, ó. Esse aqui não tá muito cheio, não. Foi mais recente que eu fiz. Mas daqui a pouco também ela vai encher. Então, gente. Eu vou encerrar por aqui. Não vou nem no outro lado, não. Porque o vídeo já tá grande. Essa é a minha bancada de suculentas em vasos. Que é onde eu vou replantando. Aí daqui, ó. Eu vou tirando pra... Pra onde eu quero, né? Então, muito obrigada pelo carinho. Deus abençoe a vida de vocês. E a gente continua esse verdo falando de coisa boa, tá bom? Tchau. Tchau.